Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Fui comprar o nosso anel de casamento Mas fiquei preso no engarrafamento Como fui um cabeça de vento Um dia escolher o caminho menos lento Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Tu me trocou por um cara mais vermelho O amor não tem idade Já não uso o aparelho Scarlett Johansson Te olha no espelho Nascemos um pro outro Feito vaca e coelho Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlett Johansson Scarlet 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 Scarlet